Vinha passando pela mata escura No bate-folho ouvi uma canção Que é pro santo poder sair da aldeia Para chamar o orixá dessa nação Com o balanço do mar eu me diga E aí que esse que o amor me ensinou Eu vou cantar que é pra chamar o meu amor Cheio a chamar Toté, toté e manhã, ai eu tomei 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 Vinha passando pela mata escura No bate-folho ouvi uma canção Que é pro santo poder sair da aldeia Para chamar o orixá dessa nação Com o balanço do mar eu vim Com o balanço do mar eu vou E aí que esse que o amor me ensinou Eu vou cantar que é pra chamar o meu amor Cheio a chamar Toté, toté e manhã, vai eu tomei Toté, toté e manhã vai eu tomei Toté, toté e manhã, vai yo tomei Toté, toté e manhã